Em seu discurso de 4 de setembro de 1987, Ayrton Klinak afirmou Eu, com a responsabilidade de, nesta ocasião, fazer a defesa de uma proposta das populações indígenas da Assembleia Nacional Constituinte, havia decidido, inicialmente, não fazer uso da palavra, mas utilizar parte do tempo que me é garantido para a defesa de nossa proposta numa manifestação de cultura com significado de indignação, e que pode expressar também luto, pelas insistentes agressões que o povo indígena tem indiretamente sofrido pela falsa polêmica que se estabeleceu em torno dos direitos fundamentais do povo indígena, e que, embora não estejam sendo colocados diretamente contra o povo indígena, visam atingir gravemente os direitos fundamentais de nosso povo. Não havia previsão de que seria Ayrton porta-voz. Não só a fala, mas também o terno branco foram improvisados de última hora. O gesto rentar justifica-se, segundo ele, já que os constituintes, após sessões e mais sessões, audiências e mais audiências, nos âmbitos das subcomissões e comissões temáticas, modificaram o texto sobre os direitos indígenas a portas fechadas, na tentativa de diminuir as garantias indígenas. Olá, estamos começando mais um episódio do programa Livros de História em 30 Minutos. E hoje a gente tem como convidado o historiador Yussef Campos, da Universidade Federal de Goiás, que organizou, juntamente com o líder indígena, Ayrton Krenak, o livro Lugares de Origem, editado pela editora Jandaira e publicado no ano passado. E para falar sobre esse livro, num momento tão importante que vivemos, num momento da história do Brasil, especialmente quando os povos originários estão sofrendo todo tipo de ataque, como os que nós assistimos nos últimos anos, é fundamental, portanto, a gente escutar um pouco do que essa importante liderança traz para nós, a exemplo dos seus vários livros publicados, que é o Ayrton Krenak. E essa obra, especialmente, que nós vamos conversar hoje aqui, é uma obra feita em diálogo com o Yussef, a partir desses diálogos, entrevistas e palestras que ele realizou com Ayrton Krenak ao longo dos anos de suas pesquisas, e para falar, portanto, como é que se deu esse processo, como é que se organiza esse livro, ele está hoje aqui conosco. Yussef, então, pensando na obra, eu gostaria que você falasse um pouco como é que ela nasce, quais foram os desafios, quais foram os elementos que tiveram maior evidência no processo de produção, eu sei que você começa a pensar boa parte dessas suas questões na sua pesquisa, para a tese de doutorado, mas eu queria que você, então, nos apresentasse um pouco o livro. Obrigado, Sônia, pelo espaço, obrigado, Anpul, pelo convite, é um prazer poder falar desse livro, agradecer também a quem nos acompanha. Bem, como você adiantou, esse livro é um diálogo com a minha tese, que também se transformou em livro, intitulado Palanque e Patíbulo, o patrimônio cultural na Assembleia Constituinte, de 87 e 88. Durante as minhas pesquisas do doutorado, eu percebi o quão importante foi a presença do Ayrton Krenak nos debates, nas subcomissões e comissões da Assembleia Nacional Constituinte. E ele, gentilmente, em 2013, me recebeu para essa entrevista, para a minha tese, e daí nasceu, primeiro, um contato de trabalho, que depois transformou-se em amizade. O Ayrton passou dentro do que podia frequentar a minha casa, nós participamos de alguns eventos juntos, eu consegui, uma vez, por conta da atribulada agenda dele, eu consegui trazê-lo à Goiânia também, antes da pandemia, e esse livro, Lugares de Origem, lançado em novembro de 2021 pela Jandaíra, é um livro que conta um pouco do backstage, desses encontros, dos aprendizados que eu tive e tenho com ele, que são ensinamentos que nos tiram do nosso lugar comum e lugar, não de origem, mas lugar de, na nossa zona de conforto, dentro da academia, que faz-nos pensar fora dessas caixinhas que o eurocentrismo nos impôs durante tantos séculos, a própria academia brasileira nos impõe, e pensar conceitos, entre outros, como patrimônio, para além do que dizem os acadêmicos, as acadêmicas, a partir do olhar do outro, daquele que não está nessa área de debate, não porque não quer, mas porque vê nela um modo menos profícuo de suas palavras ressoarem, muito embora seja aí o doutor honoris causa, tanto pela Universidade Federal de Juiz de Fora, quanto pela Universidade de Brasília. Desculpe, porque realmente a academia, muitas vezes, nos ingessa entre as suas muralhas. Então, esse livro, primeiro, é um escape do trabalho acadêmico no sentido estrito, mas fala sobre pesquisas acadêmicas que eu desenvolvo e desenvolvi, nas quais o Ailton estava presente, como testemunha, como um protagonista, como um sujeito que representa e representou um grupo que, durante muito tempo e ainda hoje, é marginalizado quando se fala em políticas públicas, quando se fala em participação política, não política partidária somente, mas política no sentido amplo da palavra. Então, eu acho muito interessante, você divide o livro em alguns capítulos que trazem, portanto, esse objeto, esse processo de investigação também da sua tese de doutorado, e eu queria que você falasse um pouco, então, do que o leitor vai encontrar a partir desse percurso que você nos apresenta, porque também é uma seleção, acho que vocês selecionaram alguns elementos dessa pesquisa ampla, a própria entrevista que você faz, já ali em 2013, você começa esse processo, então, na verdade, é um caminho percorrido em que você nos apresenta, apresenta aí ao grande público no final do ano passado. Eu queria que você falasse um pouco, então, dessa seleção do livro, o que é que entra, quais os elementos que você resolveu, então, partilhar aí desse seu processo de pesquisa. Bem, o primeiro capítulo, nomeado, intitulado Norma Jurídica Não é Poesia, que é uma frase do Ailton, que durante a entrevista que eu fiz para a minha tese, ele, no meio da fala, soltou essa expressão que eu gostei muito e usei para intitular o capítulo, é a transcrição da entrevista. Nela, o leitor vai encontrar a citação, às vezes provocada por mim, às vezes não, do Ailton sobre, não só da participação dele, mas a participação da Benedita da Silva, primeira deputada negra e constituinte, a participação do Otávio Elísio, então, deputado pelo PMDB, que recentemente faleceu. Ele chama atenção, Ailton, nessa conversa, para o gatilho de memória que a minha pesquisa funciona dentro da memória dele, depois de tanto tempo após a constituinte, e ele questiona a perspectiva do não indígena, do que é cultura, do que são culturas, ele questiona o próprio conceito de patrimônio ao indicar que, para ele, dentro da cosmologia dos Krenak, teria mais sentido se falar em recurso do que se falar em patrimônio, que o patrimônio tem um sentido de propriedade, e é uma propriedade das relações do direito civil, que o não indígena impõe positiva como lei no Brasil, que tem sentido para o próprio indígena. Eu tenho que ter cuidado para não dar nenhum spoiler, mas eu converso um pouco com ele também sobre a própria construção durante a Assembleia Constituinte, do que hoje a gente conhece como o artigo 216, que é um artigo amplo que define o que é patrimônio cultural, quais são os instrumentos de proteção, de salvaguarda, de promoção. É um longo artigo, diferente das constituições anteriores, e a gente debate um pouco sobre algumas categorias que estão ali presentes, como patrimônio material, patrimônio imaterial, sobre o que são recursos, o que são direitos, o que a constituinte nos legou para além da Constituição e o que esse processo constituinte também nos omitiu, o que poderia ter avançado mais. ele fala também de pilhagem da cultura material indígena, feita pelo não indígena, feita pelo acadêmico, pelos antropólogos, antropólogos, historiadores, historiadoras, etc. Um personagem importante também é o próprio Florestan Fernandes, que além de ter sido o pesquisador que foi era constituinte naquele momento, a oralidade, as línguas indígenas como patrimônio, é uma conversa extremamente rica, muito provocada por ele também. Claro que quando a gente chega para uma entrevista a gente tem um roteiro, e esse roteiro tem que ser aberto, obviamente, porque não só as provocações e a própria dinâmica da memória, do exercício mnemônico no momento da entrevista tem que ser absorvido, ele é dinâmico, como às vezes surgiu um elemento que até então não foi previsto pelo roteiro, mas que foi extremamente enriquecedor. Enfim, sem esgotar aqui para apagussar um pouco a vontade de quem nos ouve e de quem nos acompanha, em resumo, Sônia, é isso. Já o segundo, Territórios Indígenas como Lugares de Origem, também é uma frase do Ailton, que acaba dando título para o livro, eu escolhi, e depois, mediante aprovação dele, esses títulos e o próprio título do livro, mas que são pescados da conversa com ele, e esse evento foi, esse tal do evento aqui em Goiânia, que eu citei bem no início da nossa conversa, realizada em outubro de 2019, um pouquinho antes da pandemia, e trazê-lo aqui foi muitíssimo gratificante, a gente já estava em processo de estreitar esses laços, então, ele passou um dia muito gostoso aqui em casa, o meu filho, que hoje tem quatro anos, na época tinha dois, ele é muito apegado, sempre que a gente fala para o telefone, a primeira coisa que o Ailton faz é perguntar por ele, e a última coisa, manda um abraço para o meu amigo, e aí eles trocam uma meia dúzia de palavras, mas é muitíssimo importante, e nessa conversa, nessa palestra que ele dá, nesse evento que eu organizei sobre patrimônios marginalizados, o Ailton já começa a falar em defesa do próprio Cerrado, estamos em Goiânia, e ele já atenta, dizendo que, falando do Cerrado como a caixa d'água do Brasil, que o desmatamento do Cerrado extremamente não só desabonador, mas que causa um sério, vem causando já um sério risco de desabastecimento, então, tudo isso que a gente já já percebe, e o curioso é que entre a primeira conversa de 2013 e a segunda de 2019, a gente tem um golpe de 2016, e como que ele apresenta, o raciocínio dele é muito dinâmico, e, sem ser provocado, ele insere na discussão elementos que inicialmente não estavam presentes na pergunta feita ou por mim, ou por alguém da plateia, e devolve a fala também como, não só como uma resposta numa intenção de provocação, mas também, muitas vezes, ele mesmo fazendo perguntas e provocando, ele, nessa mesma conversa, ele faz uma pergunta assim, vocês já ouviram falar do santo sudário? Alguém já pegou nele? Nem vai pegar. Então, ele é o quê? Ele é um patrimônio material ou imaterial do Ocidente? Está vendo como o negócio é uma fronteira quase invisível? Ele não era, mas ele virou. Antes, era só um pano para enxugar suor. Olha o tamanho da provocação, olha o vespeiro que ele cutuca e sem menor pudor. Fala como o ataque às culturas indígenas, ele chama de etnocídio o ataque às culturas indígenas, e, muito embora seja depois do golpe, é antes da pandemia, então, isso é amplificado depois de 2019, de forma como nós sabíamos. Ele fala do assassinato do Rio Doce, que os Krenak vivem à beira do Rio Doce, e há uma relação de ancestralidade, e o Rio Doce que para os Krenak é chamado o Atu, ele diz literalmente que a lama matou o Atu, e ele fala como viver agora, como os Krenak viverão sem o Atu, não só pelo óbvio, que é de ser uma fonte de alimentação, uma fonte de acesso à água doce, potável, mas também dos seus ritos, das suas cosmologias, suas cosmogonias, cosmogonias, como é que vão sobreviver aos Krenak sem isso? Vai dizer, citando aqui o Ailton, o Rio não é só uma matéria para os especialistas estudarem e produzirem, ele é um lugar onde as pessoas, especialmente aquelas que se constituem como sujeitos coletivos e não indivíduos, reticências, essa potência que é forte para aquelas pessoas que vivem uma experiência de sujeito coletivo, mas diminui muito quando é apreciada na perspectiva do sujeito singular, da pessoa que quer ser dono dessa taça, dessa mesa, desse prédio. Isso é patrimônio imaterial, o Rio não. Então, ele desconstrói as categorias que a própria Constituição apresenta do que patrimônio. Porque a epistemologia indígena, Krenak é outra, Eu acho que você tocou numa questão fundamental que transita na fala do Krenak, na verdade, na dele e de outras lideranças indígenas, que é exatamente essa quebra com essa lógica, com essa racionalidade capitalista, com esse modo de compreensão da própria vida, e do próprio sentido das coisas. Não por acaso, ele faz uma crítica a essa noção de patrimônio, que está muito arraigada ao Estado, que está muito arraigada à ideia de mercadoria, que está muito vinculada a essa ideia do uso e dessas imagens, como muitas vezes são esvaziadas. Uma coisa que me passou muito nessa reflexão, nessas duas falas que você apresenta no livro, nesses dois momentos que ele discute no livro, essa ideia do patrimônio, do que significa o patrimônio para essas comunidades, me veio muito a ideia do patrimônio encarnado, ou seja, daquilo que faz parte e que circula de maneira do próprio sentido daquela existência daqueles povos, que estão ali movimentando, e ele fala muito isso, de como essas sociedades se movimentam e se atualizam, mas elas se atualizam nesses processos também de defesa e de reconhecimento. e eu queria que você, eu sei que há muitos anos você trabalha com o tema do patrimônio, você investiga essas questões, eu queria que você falasse um pouco desse olhar do patrimônio que o próprio Ailton Krenak coloca e como ele meio que rompe também com algumas matrizes mais, digamos assim, ocidentais, ele rompe com essas matrizes ocidentais e para dizer, para falar um pouco daquilo que é o patrimônio para eles. Eu acho que a própria ideia de recurso que ele discute nas suas entrevistas sem querer, mas chamando a atenção para o leitor, porque eu acho que ele vai ficar bastante curioso sobre isso, mas falar um pouco, não apenas a partir dessas entrevistas, mas do que essa outra visão de patrimônio também que são, que é colocada aí. Ossone, você acabou de me dar a oportunidade, inclusive, de falar do último capítulo do livro, porque eu falo um pouco disso lá, do terceiro capítulo, os dois primeiros capítulos são conversas com a Ayrton Krenak, nas quais eu sou o mediador, o provocador, e ele é o palestrante, é o entrevistado. Já o último capítulo, eu falo um pouco, não só do que está nos bastidores desses dois eventos, mas um pouco também dessa relação que acaba provocando em mim reflexões sobre aquilo que eu pesquiso, que é o patrimônio, qual é o sentido do patrimônio. É possível a gente pensar no patrimônio sem estarmos num mundo onde há exploração capitalista? É uma das questões do Ayrton, ele fala o patrimônio já é etimologicamente uma provocação capitalista, a herança deixada pelo pai, e não o bem de um grupo, de uma coletividade, mas sim a realidade patrimonial de uma família. Então, a própria etimologia já é vinculada ao mercantilismo que diz o Ayrton gravita e alimenta a ideia de patrimônio. No primeiro capítulo, tem um pouco disso, talvez seja o primeiro momento, porque eu vou entrevistá-lo em 2013, e ele diz que não faz sentido a ideia de patrimônio e deveria-se pensar em recurso, e eu respondi a ele assim, Ayrton, eu estou quase acabando o segundo ano do doutorado, não faz isso comigo não, não dá tempo de eu voltar e refazer tudo, repensando, me recolocando, até porque eu talvez não tivesse maturidade naquele momento para isso, porque essas reflexões são permanentes, estou pensando o tempo todo, será que tem sentido pensar patrimônio, será que num mundo idealmente democrático, que a gente sabe que é platônico isso, a gente precisaria das agências de patrimônio? Essas são conclusões que eu tiro das conversas que eu tenho com ele e que deixam essas aparentes vigas que sustentam o discurso do patrimônio, a legislação, a Constituição, IFAM, Unesco, mostram como são frágeis, e por serem frágeis, são impostas, não são negociadas. As negociações que existem muitas vezes ou são aparentes ou são localizadas, são pontuais. Mas se a gente pensa no IFAM, por exemplo, é claro que de uma forma generalizada, mas há ainda um monopólio dos arquitetos sobre o que é patrimônio. Isso é um pouco culpa nossa, historiador e historiadoras, que demoramos, e ainda há aqueles que resistem, a ver no patrimônio o ofício do historiador e da historiadora. Então, o que ele está dizendo, em outras palavras, não há como falar de patrimônio sem historicizá-lo. Não há como falar, trabalhar patrimônio sem a história. Não adianta um arquiteto fazer uma bela descrição de uma igreja colonial do século XVIII, em ouro preto, ou onde quer que seja, do século XIX, sem inserir nesse discurso o processo de escravização de pessoas, a mão de obra escravizada que levantou aquela edificação, as pessoas que foram torturadas e mortas para que aquela igreja fosse construída. Então, isso não é exclusivo do Ailton. O piano de Zé de Meninas já falou disso outras vezes. Mas o que ele diz também é pensar será que há sentido – claro que eu já estou transformando, já estou digerindo as informações deles, o processo de tradução que é muito amplo – será que tem sentido na cidade de Goiás, que é patrimônio mundial, preservar a cruz do Anhanguera? não tem nada mais incoerente do que a cruz do Anhanguera, o Anhanguera bandeirante, bandeirante que a gente muito bem sabe qual era a sua função de capturar negros fugidos, de eliminar qualquer ameaça de índios bravos. é a conquista apesar e sobre o outro. Qualquer que pudesse impedir esse avanço do bandeirante, das bandeiras, de isso que a ameaça era eliminado sem titubear. E os topônimos das nossas cidades, dos nossos lugares, nossos lugares de memória continuam a homenagear essas figuras em detrimento daqueles que foram massacrados, que são ainda hoje massacrados, os indígenas, os negros, os quilombolas. Um país que não lida bem com a sua memória traumática, suas memórias sensíveis, um país que por mais da metade da sua história pós-invasão utilizou de mão de obra escravizada e ver só na abolição feita, assinada pela princesa Isabel como um ato de redenção e ignora o protagonismo daqueles que lutaram contra a própria escravização. Enfim, os grupos indígenas que hoje são mortos por grileiros, por mineradoras, por latifundiários, latifundiários esses que estão dentro do Congresso Nacional desde que o Congresso Nacional existe, a grande propriedade está presente no Congresso até hoje. Ele está dizendo como é que a gente vai falar de patrimônio? O que adianta a arte corporal nos Wayapi, no Amapá, ser patrimônio da humanidade? Se em 2019 ou 20, salvo engano, um grupo de garimpeiros invade a terra Wayapi, mata a facada onde suas lideranças, joga no Rio e ainda o Instituto Médico Legal, a Polícia Civil, atesta a morte por afogamento. Ora, se eu tomar cinco facadas na barriga e for jogado no Rio, eu vou me afogar, não vou ter força. O que adianta ser patrimônio da humanidade, a arte corporal dos Inzoyapi? se eles não têm o direito à terra e aqui sem levar em consideração um conceito eurocêntrico ou não, de propriedade ou de posse ou de porque isso não faz sentido para os indígenas, mas eles querem ter segurança e eles têm que fazer muitas vezes mais tradução do que nós mesmos. Espera aí, a gente tem que delimitar fronteira, o que é isso? Os Yanomami são brasileiros ou são venezuelanos? Ou são colombianos? É mais ou menos isso, não são? São Yanomami. É um pouco disso que é essa provocação que hoje fala-se muito em decolonialidade, mas o Ailton está fazendo isso no mínimo desde 1987. No mínimo desde 1987. Eu acho que conectando, então, para essa última parte, da nossa conversa, o próprio Ailton, pegando um pouco daquilo, dos seus argumentos, acho que o próprio Ailton Krenak pode ser visto hoje como um recurso, ou seja, como esse sujeito, essa pessoa que instaura a reflexão na nossa sociedade, sobretudo pelas suas palavras, pelos seus atos nesses últimos décadas, como você mencionou aí, pelo menos desde 1987 para cá, quando ele surge nessa cena pública, talvez como um dos discursos e das presenças mais fortes, a partir de 1988, quando ele faz aquele pronunciamento, quando ele faz aquele ato, na verdade, no Congresso, que pinta a sua face de gene papo e se coloca o seu próprio corpo e a sua imagem, seu discurso é oferecido ali como esse elemento que instaura a chamada para reflexão. eu acho que isso é muito poderoso. E aí, pensando exatamente nesse papel do Ailton Krenak como esse recurso, que em determinadas passagens ele vai mencionar isso como essa possibilidade da mudança, do respirar um outro ar puro ou não, de mudança de lugar, eu acho que ele e outras lideranças indígenas e outros pensadores que estão aí, como, por exemplo, Copenaua também e vários outros, ajudam a instaurar esse processo de reflexão. Eu queria que você falasse um pouco disso hoje, do que essas lideranças, esses intelectuais têm possibilitado para uma sociedade que se tornou ainda mais, por incrível que pareça, conseguiu ser ainda mais violenta nos últimos três anos em relação a essas atitudes dos povos indígenas na Amazônia. A gente está vendo esse caos, essa calamidade de invasão de vários, enfim, de pessoas que tentam explorar, garimpeiros, desmatamento, e que está sendo algo absolutamente violento, que a gente tem assistido nos últimos anos, sobretudo nesses últimos quatro anos. Esses atos violentos citados por você sempre existiram, mas nunca promovidos e patrocinados pelo governo federal, como é feito agora. durante a pandemia o governo federal autorizou que garimpeiros, que evangelizadores neopentecostais acessassem terras indígenas, levando consigo não só o vírus da gripe, mas o vírus da covid e a arma de fogo, o estupro dos crianças e anomâmias são sugadas pelo garimpo no Rio, no Amazonas, e o Brasil não se mobiliza, ficam aí notas de repúdio, mas que não tem ressonância. é o contra-governo na literalidade, é ser ministro da saúde quem odeia a saúde, saúde como uma política pública estabelecida no Brasil com sucesso há décadas, é quem odeia a cultura, porque o Ministério da Cultura é extinto, quem odeia a educação, porque a educação acaba de ter mais um corte de quase dez bilhões de reais. o ministro da... o Salles, o ministro da boiada, no meio ambiente, o ministro Salles, no meio ambiente da deixar passar a boiada, dava carona em avião com dinheiro público a grileiros, sabe, é o contra-governo, é o governo da terra arrasada, de ver a impossibilidade ou da dificuldade de uma reeleição, vamos explorar, vamos absorver, vamos destruir tudo que for possível enquanto estivermos à frente, porque depois a gente vai ter que sumir mesmo, porque a gente vai correr o risco de ser preso, isso assim, na melhor das expectativas, em ações. Tomara que seja isso, porque o Estado Democrático de Direito nunca teve tão em risco desde 1964, desde a retomada em 1985, que a gente não vê nada tão próximo ao 1964. Eu nasci no início da década de 80, está uma ditadura militar para mim, primeiro, é uma lembrança do meu pai, e segundo, é a questão da escola, depois do meu ofício, mas de ouvir de uma tia dizer que nunca imaginou que viveria isso de novo. a minha geração, que é a geração que cresce já na década de 80 e 90, é uma geração que, infelizmente, foi despolitizada e que alguns não se politizaram até hoje e que a gente tem que correr um pouco atrás do prejuízo, mas tem muita gente deixando para depois. A minha geração é a geração que herda da ditadura o ódio à política. É uma grande estratégia da ditadura criar essa aversão à política para que a massa de manipulação seja mais abrangente possível. A minha geração é a geração que fala não gosto de política, sou neutro. não tem nada mais político que uma declaração dessa. E político bem no sentido aristotélico mesmo de político, sem ficar preso a qualquer bandeira partidária. E essas provocações do Ayrton falam disso, falam muito disso. quem tenta, eu já presenciei isso outras vezes, quem tenta através de um debate com o Ayrton puxar a conversa para polarização, ele falou o seguinte, não se esqueça que a Belo Monte nasce no governo de esquerda. ou seja, ninguém não teve política pública nesse país para beneficiar os indígenas. Teve quem menos destruiu e mais destruiu. Tanto que a Sônia Guajajara, ao declarar apoio à candidatura do Lula, agora em 2022, ela diz, olha, desde que não haja Belo Monte, um novo Belo Monte e ele tem que negociar, ele é um ótimo negociador, no bom sentido da palavra, do debate político e ele fala em criação de um ministério indígena. Vamos ver, vamos ver o que vem por aí, tomara, mas acho interessante pensar nisso, pelo menos há 35 anos o Ayrton Krenak que está na esfera pública denunciando isso. Certamente há mais tempo, porque ele é jornalista, ele vem dos movimentos sociais da década de 1970, mas talvez ganhe notoriedade com aquela performance que você citou de pintar o rosto de Nipato, e foi improvisado, tanto foi improvisado que ele teve que pegar um panetó emprestado ali, qualquer coisa, num processo de tradução, porque diz ele que os leões de chácara diziam, não, aqui você não pode entrar sem terra engravada. É dificultar o acesso. São várias as barreiras de acesso ao parlamento, tanto as barreiras físicas, as barreiras vestuais, até as barreiras linguísticas, até o juridiquês de um processo constituinte, é uma barreira, e essas barreiras são traduzidas, têm que ser traduzidas o tempo todo. Maravilha, uma conversa que realmente nós teríamos muito mais para refletir, o nosso tempo já está quase acabando, eu queria te agradecer, Iusef, bastante por essa conversa, e aí eu chamo a atenção das pessoas que estão nos assistindo mais uma vez, para comprarem o livro, com certeza a entrevista, o seu artigo, a palestra também que está transcrita lá, é um tema fundamental, traz questões extremamente pertinentes, está um livro Lugares de Origem, Lugares de Origens, Ailton Krenak, o Iusef Campos, está aí a capa para vocês já olharem pela editora Jandaira, e aí já está disponível para compra em todos os sites, e no site da própria editora. Iusef, muito obrigada por essa conversa aqui, muito bacana, parabenizo pelo trabalho fundamental, e é isso, se você quiser se despedir e reforçar mais um pouco, fique à vontade. Sônia, eu que agradeço, agradeço muito a você, muito a Ampú, por essa oportunidade, por esse espaço, e fazer um apelo aos historiadores e historiadoras para abrirem suas cabeças e seus olhos para o patrimônio, como ofício historiador. Obrigada, então é isso, gente, até o próximo episódio, não deixem de curtir as redes da Ampú, de se informar, porque tem muito conteúdo bacana aí, tá bom? Até mais, tchauzinho, até a próxima. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.